Olá meus amigos produtores, aqui é o Andes do canal Especialista em Tomates aqui é o segundo vídeo falando sobre o pítio ou a prodidão das raízes, para você que não viu o primeiro vídeo foi o último que eu postei, vamos lá para vocês entenderem melhor a situação, talvez isso esteja acontecendo na sua roça e você não sabe como tratar, que doença é o que fazer, mas é muito simples, se você conseguir ver, conseguir identificar, você pode fazer o tratamento e vai resolver fácil fácil, tá, esse é um de um citoma né, que eu estou repassando aqui para quem não viu esse é um de um citoma, e vou mostrar como é que ficou aqui minha roça tá, como é que está, pronto, vocês podem ver como ele os pés estão bonitinhos agora né, mais pegadinho vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz, essa aqui é a bomba que eu usei, vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz, tá, como é que eu usei peguei a bomba, botei o produto e apliquei aqui no tronco, no pezinho do tomateiro, tá bem no pezinho aqui, aí eu coloquei mais ou menos aqui com umas 20 ml, 30 ml por cada pé, tá, foi assim que eu fiz o controle, tá bem, você pode colocar também na festa de irrigação né, o gotejamento, mas eu preferi assim, saiu para mim mais, mais barato né, e resolve também, tá, então, e tem outras maneiras também, se não tem o fungicida aí, trabalha com produtos orgânicos, pronto, você pode usar também, água oxigenada também, que resolve também, o que é que você vai fazer 5 gotas dela para 100 litros de água, pronto, resolve o problema, 5 gotas de água oxigenada para 100 litros de água, pronto, vai fazer esse mesmo processo que eu estou lhe falando, certo, pode ver que não está morrendo mais, tá, tudo bonitinho, tá bem, quando você voltar no outro vídeo lá, vocês vão ver que morreram, estava morrendo muito pé, e aqui agora não está morrendo, não está morrendo mais pé nenhum, certo, tem um lugar que tem umas falhas aqui, que foi, já os pé que morreram, que eu tirei né, que eu arranquei e ficou as falhas, certo, pronto, gente, esquecendo de falar para vocês também, a questão do controle, porque como é que eu ajudo para controlar, a vez você bota uma flujicida e não está ajudando, tal, cuidado com a molhação, uma excessiva, molhação excessiva também, vai prejudicar também, tá, você vai estar usando o produto, flujicida, mas também pode estar fazendo isso também, molha um pouquinho menos, então afasta a fita, como eu fiz aqui, olha o espaçamento que está aqui, você vê, não é para ficar assim a fita colada assim não, certo, você vai dar uma afastadinha nela, um palmo mais ou menos, não, menos que isso, uma chave, pronto, menos de um meio palmo, certo, assim vai ficar perfeitamente, você vê que deu uma afastadinha nela, então é assim, não é colado, certo, você vai afastar, porque tem gente que quer botar em cima da planta ali, aquela molhação, não é assim né, não pode encharcar, não pode estar molhando demais, senão vai ter problemas com fungos, com bactéria, então vai ser difícil né, então não basta só fazer o tratamento, você tem que estar também de olho na questão da molhação né, pode encharcar né, aqui não é plantio de arroz né, que é tomate, então tem que ter cuidado, bastante cuidado com a molhação, eu vejo muitas roças que adoecem mais por excesso de água né, tem que ter um controle absoluto na questão da molhação, e nunca deixar o aflito né, molhando bem no pezinho da planta, tá, então esse foi mais um vídeo, eu tô mostrando pra vocês né, que deu pra mim sempre, sempre dá certo né, o que eu faço, é, olha, já tô olhando aqui, tô vendo aqui uma plantinha já com a mosca minadora dentro das caras, então já, já vou fazer a aplicação né, do defensivo, inseticida, pra esse controle aqui da, da lava minador né, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e vamos que vamos, vamos seguir em frente, então que coisa linda, tá maravilhoso.